A Prefeitura de João Pessoa lançou uma cartilha de condutas vedadas aos agentes públicos municipais em ano eleitoral A matéria traz regras de forma exemplificativa para que os servidores não incorram em tais condutas sob pena de responsabilização nas diversas esferas judiciais e administrativas Menos de cinco meses para eleição municipal e num ano diferente há também exigências diferentes A Prefeitura de João Pessoa lançou uma cartilha para orientar os servidores sobre o que pode e o que não pode no período eleitoral Essa cartilha traz um resumo do que a legislação eleitoral proíbe aos agentes públicos em ano de eleição Então são condutas que vão dar impedimento de utilização de bens móveis, imóveis a serviço de uma campanha Utilização de servidores públicos a serviço de uma campanha Proibição de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito Proibição de participação dos candidatos, prefeito, vereadores E inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o pleito Então isso é um resumo das proibições, das vedações, das condutas vedadas que existem na legislação eleitoral A depender da gravidade, quem descumprir as regras pode chegar a perder o cargo Os servidores que forem infringindo essa legislação Eles podem sofrer a abertura de um procedimento administrativo disciplinar Dependendo da gravidade do ato praticado pelo servidor, com certeza a legislação traz essa possibilidade de exoneração A medida é uma forma de educar para evitar problemas futuros Como em algumas eleições existem mudanças legislativas Nós estamos apresentando essa para que sirva de orientação a todos os servidores em todos os níveis E até mesmo aqueles que nos procuram ter a informação do que é vedado ou não no processo eleitoral Isso é um processo de responsabilidade, de compromisso, principalmente em respeito ao processo democrático Então é o primeiro item que consideramos importante para que amanhã ou depois alguém infringir essa legislação Não venha dizer que foi por falta de conhecimento